E daí o que você pensa? Se você é homossexual, usa o quê? Não é o ânus? Há controvérsias. Essa é a questão que a Jesus colocou. O que define uma pessoa ser homossexual? Vamos separar por gênero. O que define um homem que é gênero? Tem homem que não gosta de mulher, né, minha filha? Que não gosta de mulher e as práticas sexuais dele são como? É boca, é ânus, é ouvidos, onde eles quiserem encostar. Eles nunca gostam, né? Mas assim, quando eu falei pra você que tem controvérsias, é porque tem homens e mulheres que se relacionam, mas não tem um contato sexual. É um afeto. Eles se amam, pode até ter uma masturbação. Mas a penetração pode não acontecer. Tem homossexuais gays que não gostam de penetração de jeito nenhum. Mas existem gays e gays como héteros e héteros, tem pessoas que não gostam de ser patadas, que são assexuais, ou que não gostam de penetração e sejam muito felizes desse jeito, que ninguém é obrigado a estar botando nem tirando nada. Você pode escolher, né? E se botar e tirar, por favor, bota com camisinha.